A agricultura foi novamente destaque no cenário nacional, dessa vez no mercado de trabalho. Uma pesquisa do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, divulgada em dezembro, aponta que o agro empregou 19 milhões de brasileiros no terceiro trimestre de 2022, um aumento de 0,9% em comparação ao mesmo período do ano passado. O número é o maior desde 2015. Os dados mostram a importância de políticas de incentivo para os pequenos produtores e também do debate sobre sucessão familiar e outras pautas do campo. Foi sobre isso a conversa de Luísa Tenan e Marina Zimmermann, assessora técnica da Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, a CNA. Olhando agora para o cenário de 2023, vocês já têm alguma tendência? O que a gente pode esperar do campo? A gente está passando por um processo de modernização do campo e aí inclui algumas ferramentas que a gente espera que sejam mais eficientes em 2023. Então, a conectividade, o aumento da conectividade no campo, a agregação de valor dos produtos e aí envolve a agroindústria, a pequena agroindústria, tratando aí de pequenos produtores e da agricultura familiar e também de uma melhoria no ambiente de mercado. Então, a gente prevê aí que tenha possibilidades melhores de comercialização para esses pequenos produtores. Marina, qual a importância do produtor do campo olhar para o seu negócio como um negócio, como uma empresa, né? É, a importância dele é entender que como empreendimento ele tem custos, contas para pagar. Então, ele tem que se capacitar e saber muito bem fazer essas contas, né? Tem um caderninho também que a gente fala, caderno de campo, para que ele coloque os custos, né? E saiba como ele vai poder vender e comercializar aqueles produtos. Então, ele tem que entender que a parte de um negócio é isso, é você saber contabilizar, né? E que às vezes isso é uma dificuldade que os produtores rurais possuem. Vocês conseguem perceber também uma continuidade de negócio na agricultura familiar? Um negócio que é de família e que as gerações vão passando? Isso ainda é muito comum no campo? É, o processo de sucessão, né? Que a gente chama familiar, ele é contínuo, mas ele tem tido também pouco incentivo. Então, às vezes, o produtor rural, ele prefere que os seus filhos estudem nas cidades e trabalhem nas cidades ao invés de fazer com que ele estude para poder voltar, retornar para o campo. Então, a CNA e o Senar, eles vêm trabalhando muito nessa questão, né? E o produtor, ele tem que entender que o campo é uma atividade, é um produto, é um empreendimento, né? Então, quando ele trata como empreendimento, ele vai criar os seus filhos para poder fazer essa sucessão. Então, os filhos estudam fora, mas depois eles voltam para o campo por entender que aquilo é uma empresa. Marina, muito obrigada pelas suas explicações sobre como o empreendedor no campo pode se organizar melhor e ter mais sucesso no seu negócio. De nada, foi um prazer estar aqui com vocês.